Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o professor Laércio, aqui do canal Gramática com Laércio. Neste vídeo, eu fiz um esquema para você entender como estudar língua portuguesa do zero. Beleza? Coloquei aqui as cinco áreas da gramática. Fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Eu vou detalhar cada área e como é que você deve se organizar. Se você pegar uma boa gramática, basicamente ela vai abordar todos esses tópicos, ok? Então, olha só, a gente começa lá em fonética e fonologia, a área da gramática que trabalha com o som. Veja, fone e fono. Fone e fono quer dizer som, isto é, trabalha com sons dentro de uma língua. A fonética, como os sons são produzidos e articulados. E a fonologia, como os sons funcionam dentro de uma língua. Então, nessa primeira parte, você vai estudar letras e fonemas, classificação dos fonemas. Os fonemas podem ser classificados ali, principalmente dentro do estudo da fonética. Como os sons são produzidos de acordo com o ponto de articulação, o modo de articulação. A gente vai estudar os encontros vocálicos, ditongo, tritongo e iato. Beleza? E aí, é claro, eu não coloquei aqui, mas temos encontros consonatais, perfeitos e imperfeitos. Depois, você estuda os dígrafos. Tem que saber dígrafos, tá? Um conteúdo que cai em concurso público para quem está estudando. Tonicidade das palavras. Você, basicamente, vai saber quando a palavra é oxítona, paroxítona, proparoxítona. E aí, quando for estudar acentuação, tem que saber tonicidade das palavras. Depois, a gente estuda, olha só, ortoépia e prosódia, que são duas áreas dentro da fonética e da fonologia que se preocupam com como os fonemas são pronunciados, a questão da acentuação, da entonação das palavras. A gente estuda dentro dessas duas áreas. Olha só, ortografia, a escrita correta da palavra. Orto correto, grafia escrita, a escrita correta. Estudamos também a acentuação gráfica e notações lexicais, que entra a questão do tio, hífen e apóstrofo. Veja, muitas coisas dentro da fonética e da fonologia. Para quem estuda para concurso público, o conteúdo que mais começa a cair mais é a partir de morfologia e sintaxe. Em morfologia, você vai estudar, basicamente, os elementos mortos. Por quê? Morfologia quer dizer que logia e estudo. Morfo, a forma, formação de palavras, além das dez classes gramaticais. Então, dentro da morfologia, você vai estudar os elementos mortos que vão entrar aqui. Olha só, radical, vogal temática, tema, prefixo, sufixo, desinências. E aí eu tenho os processos de formação de palavras, que são vários. Processos de derivação, de composição. Lembra? Derivação prefixal, sufixal, parasintética, prefixal, sufixal, composição, por justaposição, por aglutinação. Tudo isso dentro da morfologia. E, é claro, a gente estuda as dez classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Interjeição. Se você não sabe essas dez classes gramaticais, quando você for estudar a sintaxe, principalmente o período composto, você vai sentir muita dificuldade. Por quê? Tem que dominar a morfologia, principalmente as dez classes gramaticais, para você vir para a sintaxe. Aí, dentro da sintaxe, que trabalha com a relação das palavras dentro de um contexto, você vai estudar, olha só, frase, oração e período. Há a diferença entre frase, oração e período, beleza? Termos da oração, os termos essenciais, sujeito e predicato. Os termos integrantes, complemento nominal, complemento verbal, agente da passiva, predicativo de objeto, predicativo de sujeito. Os termos acessórios, os adjuntos, adverbial e adnominal, assim como o aposto e o vocativo. Tem que saber os termos da oração para saber depois como classificar esses termos, como eles se comportam dentro da estrutura sintática. Aí, você vem estudar o período simples. E o período composto? O período composto é o que despenca em provas de concurso público, de processos eletivos, porque é aqui no período composto que você vai estudar a coordenação, orações coordenadas sintéticas e assindéticas. E aí, vamos entrar para a subordinação, que vamos ter orações subordinadas adverbiais, que são nove tipos. Orações subordinadas substantivas, que são seis tipos. e orações subordinadas adjetivas, que são dois tipos. Tudo isso você estuda dentro da sintaxe. Lá essa é muita coisa. É, por isso que eu vou deixar o link do meu curso aqui na descrição para você acessar. Beleza? Eu falo sobre tudo isso aqui no meu curso de gramática do zero. Vem comigo. Dentro da sintaxe, ainda você vai estudar concordância, verbal e nominal. A verbal, a relação do sujeito com o verbo. Nominal, do substantivo com os termos que ele faz relação. Adjetivo, pronome, numeral, artigo. Depois vem para a regência. Regência verbal e nominal. Tem que saber regência, por exemplo, para saber quando você vai usar o sinal indicativo de crase. E aí, depois, a gente vai estudar colocação pronominal, ênclase, mesóclase, próclase. Tudo isso dentro da colocação pronominal. E também temos pontuação. Pontoação é uma questão sintática. Então, se você tira uma vírgula do local, coloca em outro, você tem que saber sintaxe. Você tem que saber quando o período está na ordem dessa. Quando você tem um aposto. Quando você tem uma expressão explicativa que vai ter que utilizar a vírgula, por exemplo. Porque dentro da pontuação, a vírgula é uma das mais difíceis, a vírgula. Então, tudo isso aqui você estuda dentro da sintaxe. Tudo isso aqui. É muita coisa. Depois temos a semântica. A semântica trabalha com o sentido. O sentido que as palavras têm dentro de um contexto. Então, você vai estudar sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, hiperonímia, hiponímia, polissemia, denotação, conotação, ambiguidade. A semântica vai ser, basicamente, qual o sentido que as palavras têm dentro de contextos específicos. Tudo isso dentro da semântica e trabalha com o sentido. Ok? E ainda temos a quinta área da gramática, que é a estilística, que trabalha com o estilo da linguagem. É aqui que a gente vai estudar figuras de linguagem, as fonéticas, semânticas, as sintáticas. Olha só. Figuras de linguagem, linguagem informal e informal, vícios de linguagem, funções da linguagem. Tudo isso dentro da estilística. Lá essa é muita coisa. É língua portuguesa. E olha só. Língua portuguesa é o que mais reprova em concurso público, tá? Porque é muita informação e sempre a banca pode criar situações com base em enunciados específicos, né? Porque a língua a gente vai constituindo a partir de enunciados. Então, basicamente, é dessa maneira que você vai se organizar para estudar a língua portuguesa para concurso. Por isso que eu gravei um curso focado língua portuguesa do zero para você aprender desde fonema até orações subordinadas substantivas, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Então, vem comigo. Se gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se. Até o próximo vídeo. Abraço. Fui.